Música O deputado Carlos Mink, presidente da comissão do Cumpra-se, vai solicitar uma audiência com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbel. O magistrado foi contrário a liminar que diminuiria as obrigações das companhias relativas à saúde dos trabalhadores expostos ao amianto. Entretanto, Campbel acatou o pedido das empresas para que os exames médicos dos trabalhadores não fossem enviados para a listagem anual do Sistema Único de Saúde. A decisão do STJ contraria as leis que proíbem a produção e o uso do amianto no Rio de Janeiro e obrigam as empresas do setor a custearem o tratamento dos trabalhadores expostos ao produto, conforme explica este procurador do trabalho. Para que a ideia ou a proposta dessa audiência pública, que é o Cumpra-se, em relação à lei carioca, a lei fluminense, que trata sobre a remessa da listagem dos trabalhadores ao SUS, possa ser eficaz, é importante que o Superior Tribunal de Justiça analise essa liminar e verifique que ela tem uma importância para a saúde pública e que no cenário atual, onde o amianto já foi considerado, o uso foi considerado inconstitucional, essa norma de saúde pública deve prevalecer e o Sistema Único de Saúde tem que saber quem esteve exposto para que se possa fazer saúde pública dos trabalhadores. O amianto é um mineral utilizado na fabricação de produtos, como telhas e caixas d'água. Ele causa vários riscos à saúde, provocando câncer e outras doenças. O Supremo Tribunal Federal chegou a considerar inconstitucional a lei federal que autoriza a produção e a venda do amianto no Brasil, mas até o julgamento dos recursos apresentados, a decisão vale apenas para os estados que já têm legislação própria nesse sentido. O Rio de Janeiro é pioneiro na proibição, mas segundo a advogada da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, as empresas não estão cumprindo a legislação estadual. O problema que nós temos enfrentado é a questão da saúde mesmo dos trabalhadores. Eles têm uma condição econômica não muito vantajosa e eles têm que se valer do SUS para buscar esse acompanhamento médico. Só que, muitas vezes, o SUS não é equipado para o diagnóstico dessas doenças. É necessário que os médicos sejam preparados e tenham uma formação teórica e prática relacionada ao amianto, especificamente, para que possam dar os diagnósticos corretos para essas doenças. Muitos deles acabam morrendo sem ter o diagnóstico da doença acertado. Durante o encontro, o pesquisador titular da Fiocruz disse que o atendimento a esses trabalhadores é precário, já que a fundação não tem acesso a medicamentos do SUS devido à crise do município e que, segundo a lei, as empresas são obrigadas a pagar o tratamento. Esses trabalhadores que ficaram expostos têm um conjunto de doenças respiratórias. Pode ter uma fibrose pulmonar, pode ter alterações de bronquíticas, pode ter câncer, uma série de doenças. Todas essas doenças precisam de tratamento. O problema é que o tratamento nem sempre está ao alcance desses trabalhadores. E como quem causou o dano foram as empresas que utilizaram o amianto, a lei de 2004 deixa muito claro que deveria, as empresas deveriam ofertar e fornecer esse medicamento. O deputado Carlos Mink, presidente da Comissão do Cumpra-se da Alerje, ouviu atentamente todas as denúncias e disse que a comissão vai fiscalizar o cumprimento da legislação. Ele também sugeriu que as multas pagas ao Ministério Público do Trabalho pelas empresas que utilizaram o amianto sejam revertidas ao atendimento dos trabalhadores afetados pelo produto. Esse debate vem sendo travado no Conselho Nacional do Ministério Público para verificar de que forma se pode melhor atender a coletividade que suportou uma lesão por uma conduta ilícita. E a proposta do deputado Mink vai ao encontro também de uma preocupação que é do Ministério Público do Trabalho de disponibilizar esses recursos para a recomposição do dano coletivo. Música